Música Os prefeitos dos municípios de Pilar, Campo Alegre, Teutônio Vilela, Junqueiro e Maragogi assinaram o termo de adesão para participar do programa Moradia Legal 3. O projeto de regularização fundiária do Poder Judiciário, em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Estado, dá início à terceira edição do projeto, que pretende regularizar imóveis e propriedades rurais em todo o Estado. E possibilita ao cidadão o exercício do direito de moradia, uma moradia regular devidamente registrada no serviço imobiliário. Isso aumenta o valor nominal do bem, possibilita o acesso a crédito, dá segurança na hora da transferência do bem intervivos ou também em virtude da morte, enfim, leva cidadania àquela população mais carente. Entusiasta do projeto, o presidente da ANOREG, Rainey Marinho, destacou o papel dos cartórios de cada cidade para a realização do projeto e da parceria permanente com a Justiça Estadual. O programa leva a cidadania às pessoas, leva a moradia às pessoas. A ANOREG nunca se furtou de participar e está sempre com o Tribunal de Justiça nesses empreendimentos. O prefeito de Pilar, Renato Filho, falou dos benefícios que a regularização dos imóveis irá proporcionar à população da cidade. Nós estávamos justamente aguardando que esse projeto fosse novamente aderido pelo município para que nós pudéssemos atender uma demanda muito grande da população e justamente diminuir um problema que acarreta a todos. A prefeita Pauline Pereira conta que Campo Alegre participa pela terceira vez do Moradia Legal. Estamos aqui renovando essa parceria com o Tribunal de Justiça e aderindo ao Moradia Legal 3 para levar este benefício tão relevante à nossa comunidade de Campo Alegre. O coordenador do projeto contou ainda que essa edição do programa deve superar as expectativas de regularização de imóveis e afirma que todos os municípios alagoanos podem aderir ao projeto. O Moradia Legal 3 abrange os 102 municípios do estado de Alagoas. Basta que o prefeito procure o Tribunal de Justiça, a presidência e conjuroria e solicite a adesão no programa e assine o termo de cooperação para o início dos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.